E aí, pessoal? Legal com vocês? Vamos lá? Mais uma música, certo? A música agora Tocando em Frente, Almir Sápera. Linda essa música, né? Muita gente conhece. É um hino, na verdade, né? Nós vamos estar usando quais os acordes? Nós vamos estar usando o Sol maior, o Mi menor, o Ré maior e o Lá maior, certo? De novo, Sol maior, Mi menor, Ré maior e Lá maior, tá? Vamos lá? Vou estar cantando ela aqui como metrônomo e vocês seguem aí, ok? Então vamos lá, vou soltar o metrônomo. Ritmo 3 por 4, tá? Começando pela introdução, fazendo ela inteira. Vai lá, vou soltar o metrônomo. 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito bom eu sei Ou nada sei Porque sei das manhas E as manhas O sabor das maçãs E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Na longa estrada eu vou Estrada só Conhecer as manhas E as manhas O sabor das maçãs E das maçãs É preciso o sabor das maçãs Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva E o sabor das maçãs E o sabor das maçãs E o sabor das maçãs Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora E o sabor das maçãs Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Com descer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Certo, gente? Essa foi inteira, tá? Se eu não cortei, foi inteira Então tenta acompanhar aí, ok? Lembrando, atenção nos acordes, né? Nas mudanças, no tempo da mudança E no ritmo Certo, gente? Até a próxima aula, ok?